Hora de 33 minutos, vamos mudar de assunto. Eu recebi essa informação aqui, através do meu amigo Giovanni Zonta, a respeito dessa moça, uma jovem. Vamos mudar de assunto falando dessa moça que foi atropelada enquanto tomava, imagina, banho de sol na areia da praia do Mosqueiro, na zona de expansão de Aracaju. Ela está internada, essa moça, está internada no Hospital Particular de Aracaju. Ela foi socorrida pelo delegado, o Austin Okada. E por telefone, essa moça relata exatamente como o acidente aconteceu. Vamos acompanhar agora. Dia 1º de maio, por volta de 2h15, 2h20 da tarde, uma moça, acredito que de 17 anos, ela, nesse isolamento, foi pegar um sol aqui na praia, aqui na frente. Ela foi acompanhada do irmão e da prima. Estão aqui todo mundo isolado no condomínio, o último condomínio da praia. E ela se deitou na areia, enquanto o irmão estava lá próximo da água com a prima. E uma picape preta, provavelmente uma Ranger, passou com tudo, correndo pela praia, como sempre, e atropelou a moça. E fugiram. Os rapazes que estavam na picape fugiram. E ela foi socorrida, foi levada para o hospital e foi submetida à cirurgia. Parece que agora já está fora de perigo. Mas sofreu fraturas no fêmur, na bacia. E a gente está, a polícia está procurando, já vai começar a procurar imagens, alguma coisa, para chegar aos autores, ao autor. Então, todo mundo sabe que aqui, no final da praia, principalmente lá no Viral, que é o nosso oásis, muitos carros passam e passam em velocidade e vão para lá. E não deveriam, né? Colocam sempre em risco os banhistas. E, inclusive, nós precisamos da sua ajuda nesse momento, para que nós possamos localizar os criminosos que conduziam esse veículo. O doutor Okada colocou, precisamente, e provavelmente seja uma picape, né, Ranger, preta e tal. Vamos localizar. Diz que denúncia 181. Irresponsabilidade total e absoluta. Selvageria sem limites. A SMTT informando que em Aracaju, por lei, é proibida essa circulação de veículos na areia da praia. Está de brincadeira. SMTT informando ainda que a fiscalização vem sendo intensificada neste momento de pandemia. Agora, o que faz, né? Alguém pegar o veículo e entrar numa praia? E ainda atropelar uma pessoa que está ali, uma moça? É irresponsabilidade total e absoluta. Denuncie, por gentileza, através do Disque Trânsito, número 118 também. Temos 181, também vale a denúncia, anônima. E ainda 118, número 118. Ô, Fabão, vamos...